Ele subiu? Mentira, ele subiu. Ele tá nas costas. Olha, mãe, a mãe tá parecendo uma pirata. Tem até o papagaio. Eu não posso ir. Eu não peguei essa banda aqui, eu não peguei a banda, a mão, eu subi. Hã? É. Mas o salto é pior que eu não. Não, mas eu não pego a banda.